Meditando na Palavra Olá, eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e é uma alegria muito grande estar compartilhando com vocês a nossa temporada da série Meditando na Palavra, que vai aos sábados, ao meio-dia, mas você pode aí recorrer ao nosso link e assistir aí as gravações de compartilhar. É um apoio, na verdade, nós estamos dando a quem está lendo a Bíblia capítulo por capítulo durante todo o ano. Nós temos o plano da leitura que você pode acessar no nosso site e acompanhar aí. Você vai fazendo a leitura e a nossa intenção é que você tenha uma visão panorâmica, na verdade. Aqui é muito rápido, mas a gente tem uma visão panorâmica enquanto nós vamos lendo a Bíblia, nos situando realmente assim no tempo e na história. Você já é inscrito? Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito, não perca tempo, faça a sua inscrição e, de igual modo, dê o seu like e compartilhe. Nós queremos, na verdade, compartilhar a Palavra de Deus com mais e mais pessoas. Nós vamos hoje para o quinto episódio dessa nossa temporada, da nossa temporada, da nossa série Meditando na Palavra. E nós estamos estudando a respeito do Pentateuco. Nos dois primeiros episódios, nós fizemos a introdução e também vimos a respeito do livro de Gênesis e já passamos também pelo livro de Êxodo. Então, nós vimos que alguns têm dúvida a respeito da autoria. Esse Pentateuco significa cinco volumes, ou cinco rolos, ou cinco livros. Teria sido escrito mesmo, de acordo com a maioria dos judeus e cristãos que concordam, por Moisés, o profeta, o grande líder levantado por Deus para libertar o povo judeu da escravidão do Egito. E para quem o Espírito Santo fez toda a revelação através da inspiração espiritual, escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, menos o finalzinho, que foi possivelmente Josué que escreveu, porque vai contar da partida do próprio Moisés. Então, o terceiro livro é Levítico, que se apresenta como uma espécie de manual para a classe sacerdotal instituída por Deus aos descendentes de Arão. Deus mesmo estabeleceu os descendentes da tribo de Levi como responsáveis pelo zelo com as coisas do tabernáculo. Deus deu orientação para o tabernáculo, em Êxodo, e agora, então, eles vão cuidar de tudo aquilo que dizia respeito ao que Deus exigia quanto à santidade do povo, pelos rituais de adoração e a vida de consagração do povo, como sendo um povo exclusivo de Deus, através das suas ofertas, dos seus sacrifícios. Vamos nos lembrar, o povo estava entrando em contato com outros povos, o zelo de Deus, e mandei esse povo fiel ao culto, a ele. E é Moisés que é o porta-voz de Deus durante todo o livro, e ele repete vários mandamentos e leis dados anteriormente, e, de igual modo, nós vemos que Levítico aponta profeticamente para Cristo Jesus, através dos critérios, dos detalhes do sistema sacrificial, que destacava principalmente o derramamento de sangue para a purificação dos pecados do povo. Um texto que pode resumir bem o objetivo de Levítico é aquele que está no capítulo 20, versículos 7 e 8. Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Você acompanha comigo aí na sua versão. Então, é o livro Levítico, dirigido aos Levitas, mas tratando da vida espiritual de todo o povo. Deus é santo, e ele requer que o seu povo seja santo, e ele dá orientações para isso. No livro de Levítico, nós vamos para o quarto livro, que é denominado Números, que registra dois grandes censos sobre os números referentes ao povo, e no qual Moisés descreve a saga do povo judeu durante os 40 anos de sua peregrinação pelo deserto, como castigo, por causa da rebeldia e dureza do coração do povo, e do misto de gente que saiu com o povo lá do Egito, como nós vamos nos recordar. Tem gente que não gosta de ler Levítico, Números, e essa semana mesmo eu ouvi alguém dizer, não, mas é muito nome, fica citando muitas tribos. É a história do povo de Deus, é a Bíblia. Você vai lendo, e aí, conforme você vai lendo a Bíblia toda, esse é o objetivo, você lê todos os anos, não sei quantos anos você tem agora, alguns mais velhos têm dito para mim, olha, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Então você vai se afeiçoando aos nomes, e muitas vezes esses nomes vão fazer diferença quando você avançar aí pela história registrada na Bíblia. Moisés repete várias orientações sobre como Deus deveria ser adorado e ser servido, e mesmo assim o povo se manifestava na sua desobediência, e o auge, para mim, é o triste capítulo 20, no qual nós temos a narrativa da trágica contenda em Meribah, na qual Deus diz que nem Moisés e nem a geração que saiu do Egito entrariam em Canaá. Mais tarde nós vamos ver que, então, Deus diz que Josué e Caleb seriam as exceções porque eles se mantiveram fiéis quando foram espiar a terra, enquanto os outros dez menosprezaram e colocaram dificuldade. E uma coisa interessante, vamos ver lá no finalzinho de Gênesis, os ossos de José. Então, mas aqui nós temos em Números, no capítulo 20, Números capítulo 20, versículo 12. O povo clamando, reclamando, murmurando mais uma vez, é uma característica do povo de Deus, que era em água e Deus havia dado uma orientação. Moisés deveria falar a uma pedra, glorificando a Deus para que a água jorrasse, mas este homem, que é conhecido como o homem mais manso da terra, nesse momento de pressão, ele, então, se exalta e bate com força com a vara na pedra. Então, o povo poderia interpretar que Moisés tinha esse poder, não o poder de Deus, através dele. Então, nós vamos ver, vamos avançar pelo livro de Deuteronômio, no próximo episódio. E aí, Moisés, Arão, Miriam, o povo todo que saiu do Egito não entrou na terra prometida e ficou peregrinando no deserto. Mas, a despeito de tudo isso, o livro também mostra a fidelidade de Deus. Nós sempre vamos ver isso. A história pode ter as suas distorções de comportamentos pecaminosos, mas Deus mantém o seu propósito de cumprir a sua promessa contra a terra prometida, mesmo que seja através das gerações futuras. Então, não perca aí os próximos episódios. É sempre o nosso convite. Vamos continuar buscando nessa visão panorâmica dos demais livros do Pentateuco, e depois, avançando por outros livros, a fim de que a sua leitura diária realmente ganhe força. Você vai lendo e, de repente, eu ouvi falar desse contexto aqui do livro, então, fique enriquecido a sua leitura. É inscrito? Dá like, compartilhe. Não é inscrito? Faça sua inscrição e continue conosco. Deus abençoe. Até o próximo episódio.